Tô brincando Vamos gravar o café? É, tem que cansar a criança primeiro, senão ela acorda de madrugada, né? Bom dia, minha gente! Gente, estamos aqui para mais um café com o Pátio Goupão. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Não sei o meu jeito de falar, não sei o jeito dela, que é muito bonitinha por sinal. Professora Patrícia Fontana, hoje o assunto é meio cabeção, né? É, boa. Neurociência. Não vamos assustar a galera, vocês viram o motivo aí, né? Então, o assunto de hoje é encontrar conforto no desconforto. E para começar esse assunto, já que hoje o vídeo é cabeção, mas nem tanto. Vamos falar sobre a definição de desconforto. Desconforto é, um, a ausência de conforto, comodidade. Dois, o que abate o ânimo, desalento, desconsolo. Se a gente pensar nessa já primeira definição ali, desconforto é a ausência de conforto. Portanto, o nível de desconforto que a gente vive está relacionado com o nível de conforto que a gente vive. Sim. As duas coisas estão relacionadas. É importante a gente entender isso, porque, sei lá... Para a gente não ficar julgando o coleguinha. É, também, entender que as pessoas são diferentes. São diferentes, expectativas e experiências de vida diferentes, né? Então, por exemplo, se tem um morador de rua que vive numa condição que não tem um lugar de dormir e dorme no chão. Se alguém oferecer para ele uma casa com uma cama, que seja uma cama simples, de estrado, daquelas que faz barulho até noite e tal, e que é mais dura a cama... Colchão fininho. Fininho. Ele vai achar ótimo, porque vai ser muito melhor do que a condição dele. Agora, se você dorme lá num colchão Max Flex, tamanho King, de 45 centímetros de altura, que faz massagem, sei lá o quê... Tudo, Wi-Fi. E te coloca numa cama de estrado, com um colchão fininho, você vai achar aquilo extremamente desconfortável. Então, isso nos leva a pensar que... Que a gente tem... Que são dois seres humanos, que são dois seres humanos que podem se adaptar. Isso, isso que eu ia falar. A gente tem grande capacidade de se adaptar às coisas. Afinal de contas, as pessoas têm experiências diferentes de vida, né? Então, você pode... Você começa... Tá, tá lá, você tá acostumado. Vamos continuar nesse exemplo da cama. Você tá acostumado a realmente dormir no chão, no papelão, lá, aquela coisa toda, ou numa cama de estrado. De repente, você começa... Pô, não, vou comprar um colchãozinho melhor pra mim. Começa dormindo. Pô, você não vai querer voltar pra lá, pra outra situação. Você vai... Ou seja, você se adaptou a uma condição melhor. Da mesma forma, acontece lá com os milionários lá que quebram na bolsa e perdem tudo. E tem que se acostumar com um padrão de vida menor do que aquele com o qual ele tava adaptado. Andava só de carro importado, agora tem que andar de busão. Cara, você acaba se adaptando. Pode, talvez, não ser legal. Mas você acaba se adaptando. Porque nós, seres humanos, temos uma enorme capacidade. Inclusive, uma das coisas, já falando em neurociência, que nos diferencia de muitos animais. Essa capacidade de adaptação que nós temos, né? E isso tem a ver com conforto e desconforto, né? E daí, basicamente, a equação, né? As possibilidades que o nosso cérebro tem de modificar essa condição. Uma delas é isso que o Volpão comentou. Então, sei lá, eu tava numa... Eu era rico, eu fiquei pobre e eu fui obrigado a me adaptar. Então, quando eu chego numa situação que eu vou ser obrigado a me adaptar, né? Eu tenho que... Eu tenho, não tenho alternativa, né? Eu tô numa situação ruim de desconforto e eu tenho que me adaptar. Esse é um caminho, né? E o outro, né? É eu estar dentro de uma situação de conforto e que meu cérebro vai falar assim Ah, aqui tá legal, aqui tá bom, eu não preciso modificar. Porque tá confortável. Mas eu... O que eu tenho que pensar, né? Como que eu trabalho minha parte do cérebro pra eu conseguir sair dessa condição e aceitar o desconforto? Por vontade própria. Por vontade própria. É a equação da recompensa. Então, é o entender que existe uma recompensa muito maior ao me expor a esse desconforto. Então, opa, eu tô confortável, tô aqui numa situação legal, mas eu tenho o entendimento que existe uma recompensa muito maior. Então, eu vou aceitar o desconforto temporariamente pra eu conquistar essa minha recompensa. E quem não gosta dessa recompensa, né? Isso tudo aí a gente tá falando por conta de um episódio de ontem, né? Assim, episódio não do canal, mas episódio da vida. Um dia que, pô, eu saí da cama quentinha às 5 horas da manhã lá pra se expor a um clima inclemente, um clima severo, um clima sinistro, hostil. No clima do Pico do Monte, no Morro Camapuã. A gente foi pra lá, sabendo que ia pegar frio, sabendo que ia ser desconfortável. O cabelo parou 5 minutos e esse vento tá foda. Vamos descer um trotezinho pra dar uma desquebada. Bora. Mas por quê? Porque isso a gente entende que ajuda a nos preparar para situações semelhantes que a gente pode vir a participar, a oferecer, a viver mesmo, né? Dentro das coisas que a gente se propõe. Então, se você quer ir pro Everest, você não pode ficar só tomando daiquiri, na praia, na beira da piscina, entende? Você tem que se expor a condições minimamente semelhantes e isso significa sair da sua zona de conforto, né? Treinar, correr, é a mesma forma. Vocês já viram o vídeo no canal aqui, correndo no solzão, cabuloso, né? Se expor, sair dessa zona de conforto, né? Então, o que a gente quer trazer pra vocês é essa capacidade que nós temos de adaptação. Entender, né, que nós somos seres que tem essa incrível capacidade, que são poucos, que tem, né? Basicamente é uma coisa da nossa espécie e que às vezes a gente deixa isso esquecido. Simplesmente porque a gente aceita esse nível de conforto atual que a gente tem. A gente fica satisfeito com isso, né? Talvez seja legal pra algumas pessoas, seja satisfatório isso. Mas eu acho que é deixar de lado um potencial muito grande que a gente tem como ser humano ao partir do momento que a gente se assina, ah, não, beleza, é assim a vida. A vida é essa, a vida é ficar aqui nesse conforto, nessa condição mediana, né? E tal, mas a gente pode ganhar tanto, né? E do ponto de vista do esporte, a gente tem que pensar, então, quais são as recompensas que a gente pode ter de sair desse desconforto, né? Eu te pergunto, pra você, o que seriam as recompensas que você vislumbra a partir do momento que você entra em condições de desconforto? Eu acho que é a possibilidade de viver futuramente experiências menos desconfortáveis, sabe? Porque é bastante que você experimenta esse desconforto, você começa a se expor tanto que na próxima vez você esquece um pouco aquilo que tá desconfortável, que tá frio, que tá gelado, que tá um, que tá molhado, ou que tá sol, tá quente, tá incomodando o pé, e passa a abrir um pouco os olhos praquilo que tá ao redor e que normalmente passaria despercebido, desapercebido, nunca sei o que é certo falar, nessa tua experiência futura. Então, você começa a abrir os olhos pra essas outras coisas diferentes. Pra mim, seria a maior recompensa, seria essa preparação pra viver momentos mais confortáveis, por assim dizer, né? E aí entra o lance do ter conforto no desconforto, sabe? Porque futuramente você acaba treinado, não é só fisicamente que você treinou, a tua cabeça se adaptou e aquelas coisas que as pessoas falam, nossa, mas como assim que maluquice sair pra correr cinco horas? Mas cara, eu gosto, sabe? Mas pode ter certeza que a primeira vez que eu saí pra fazer isso não foi assim tão gostoso, hoje já é, porque eu já tô treinado pra sair pra correr cinco e pouco da manhã pra enfrentar a chuva. E também que é uma possibilidade de você ver beleza em coisas que normalmente não são consideradas socialmente assim como belas, né? Mas, pô, a gente gosta, a gente gosta, os dois gostam de pedalar na chuva. Ontem não foi um dia difícil, né? Por mais que tenha sido uma situação... Na teoria tava mais difícil do que na prática. É, não foi difícil, foi legal, foi gostoso chegar lá, opa, tem um vento, é diferente, tem uma experiência diferente e tal, né? Tava mais assustador. Porque realmente essa nossa recorde, talvez a gente já tenha subido ela em relação a anos atrás, sei lá. Exato. Vou dar um exemplo da minha vida, por exemplo, eu quando era mais nova, minha mãe não deixava eu andar na chuva porque eu tive asma, bronquite, era muito doente. Então eu passei anos da minha vida que eu não podia tomar chuva, né? E eu fiquei assim por muito tempo, até minha adolescência, assim, pra daí eu começar a subir essa minha régua e hoje sair na chuva e não pode ser nada doente. Eu ia falar que aquilo que a gente viveu ontem tava mais assustador na teoria do que na prática, porque em casa, quando você para pra pensar, putz, nós vamos sair, tá chovendo, tá frio e não sei o quê. Cara, e chega lá, não tava tão ruim assim, cara, sabe? Tava legal, tava massa, pode ser por conta das experiências anteriores, sim, mas de repente nem sempre aquilo que você pinta, aquele cenário trágico, sofrido, ele é real, sabe? Você precisa ir lá e experimentar e a gente, enquanto casal, a gente sempre se dispõe muito a isso. O Vale Europeu, por exemplo, que a gente fez de bicicleta, foi um grande ensinamento pra gente, que o dia um pouco mais chuva, mais complicado, foi um dos dias mais legais da gente, porque traz essa sensação de superação, né? Que acho que é outra coisa, eu falei isso do que você perguntou, aquilo que eu espero, assim, dessa questão do desconforto, uma delas é ter mais conforto depois, mas a outra é aquela sensação de prazer, de ver realizado, sabe? Não que você vai ser melhor que a outra pessoa porque você fez alguma coisa difícil na chuva, não, mas eu, porra, fui lá e fiz, só isso. Isso é a recompensa, sabe? Sabe que você tá melhor do que ontem por conta de você ter esse esposo. Isso, que você simplesmente pegou, foi lá e fez, sabe? Isso, essa recompensa, acho que realmente é aquela que mais, assim, porra, chegando em casa, depois, porra, que massa, tive um dia bacana de montanha, ou de pedal, ou de qualquer coisa que você tenha escolhido fazer, assim, que esteja fora daquilo que a gente considera zona de conforto, né? É, e eu falaria uma outra coisa também, que eu penso muito numa questão de longevidade, né? Eu quero ser uma pessoa, a gente tá subindo o nosso tempo de vida, né? Então, eu quero ser uma pessoa que vai chegar com mais idade e eu quero estar bem, assim, eu quero conseguir fazer as coisas, eu quero conseguir dar uma caminhada e tal, né? Amarrar o próprio tênis. Amarrar o próprio tênis. E relacionado a isso também, é ter uma capacidade física pra sair de alguma situação de desconforto. Minha cabeça funciona assim, minha cabeça já imagina que algum dia eu possa ser assaltada, que eu possa cair no avião e eu tenha que nadar em algum lugar, ou que, sei lá, que inunda a cidade e eu tenha que sair. Então, eu penso muito nisso, assim, de que pode ser que em algum momento eu tenha que passar por uma situação em que eu preciso dessa minha capacidade física pra eu sair de uma situação de perigo, assim, então, uma salva, né? Então, pô, por isso que eu fui procurar aprender a nadar, por isso que eu gosto de estar preparada pra poder dar uma corridinha, porque, pô, às vezes eu tenho que pegar o ônibus lá, cara, eu consigo correr uma quadra pra poder pegar o ônibus e não me atrasar pra uma entrevista de emprego, sabe? Porque, de repente, eu consigo pular algum lugar que eu tenho que sair, sei lá, no meu trabalho, eu preciso subir e descer numa escada, eu preciso pular uma cerca, então eu preparo o meu corpo pras situações atípicas, né? Porque hoje em dia a gente tem lá o controlinho, lá, a gente tic-tic-tic, né? Vigas, ligas, bebas, é tudo muito na mão, cara, mas... E se algum dia eu não tiver Uber, se algum dia o meu carro estragar, porra, eu consigo... Ficar sem bateria no celular... Eu consigo ir caminhando pra algum lugar, eu consigo ir correndo pra algum lugar pra eu resolver um temporário problema, então a gente não se liga nisso, daí a gente aceita esse conforto, ah, sempre tem Uber, sempre tem táxi, sempre... E se algum dia eu não tiver? E o cartaz não ficou preparado. É, e a gente tem certeza que vocês também têm uma história legal pra contar das exposições que vocês se colocam no mundo, que vocês enfrentam pra compartilhar com a gente e com a comunidade aqui. Eu tenho estado muito feliz com a quantidade de comentários positivos, assim, que a gente tem recebido, as pessoas compartilhando suas experiências com a gente, né? Teve um que me tocou bastante esses dias a respeito da experiência vivida também, falando, inclusive, dessa situação de desconforto, de como que o inscrito do canal conseguiu superar isso e se mantém ativo, graças a um pouquinho, assim, não totalmente, mas, pô, um pouquinho, é do nosso trabalho que a gente faz aqui, que mais do que trabalho, é um prazer inenarrável poder compartilhar com vocês aquilo que a gente vive aqui e também receber aquilo que vocês aí, que já deixaram like, vocês que já se inscreveram no canal, fazem pra que esse nosso projeto de vida aqui de compartilhar conhecimento e aprender também com vocês, é continuar vivendo em poupa. Algo mais a apresentar? Não, assim, contar pra nós, assim, quais estratégias que vocês têm pra, né, conseguir se expor a esse desconforto? Vocês têm alguma estratégia, algum segredinho, ou essa coisinha, qual que é, qual é esse desejo de vocês pra conseguir se expor a esse desconforto? O que vocês querem conquistar ao longo do tempo aí? Conta pra gente se tem alguma coisa especial. Contem pra gente suas conquistas, que a gente tá deixando no vídeo aqui do lado também uma conquista que foi bastante importante pra que a gente quer que vocês assistam depois aqui nesse vídeo, tá bom? Obrigado por ter chegado até aqui. Um beijo, boa semana, bom finalzinho de carnaval, aproveitem com moderação. Esse bebê já sabe, né, não cai na valeta! Um forte abraço, beijo no golpe, tchau! Um beijo, tchau!